Um outro segmento que também volta a apresentar bons resultados, principalmente com a retomada dos eventos, das viagens, das promoções, é o setor de turismo, seja para lazer ou para negócios. Matar saudade da praia do Iguape e das belezas de Fortaleza. Paisagens que não saem da cabeça e criam expectativa em Letícia, que vai ficar cinco dias na capital cearense. É uma viagem bem rápida, mas é uma viagem que a gente tenta aproveitar um pouco de tudo, né? Aproveitando um pouco da praia também, né? Que aqui a gente não tem. Assim como Letícia, muitos brasileiros decidiram tirar a mala do armário para curtir o merecido descanso. Decisão que aqueceu o setor turístico. No primeiro semestre deste ano, o faturamento do turismo do país chegou a 94 bilhões de reais, quase 34% a mais do que no mesmo período do ano passado. Apenas em junho, o turismo brasileiro cresceu 32% e arrecadou 16 bilhões e 400 milhões de reais. O maior crescimento foi o do setor de transporte aéreo, que teve faturamento de 5 bilhões e 100 milhões de reais. O valor é quase o dobro de junho de 2021. O transporte rodoviário cresceu 15,5%. Já no transporte por água, a alta foi de 11,6%. Também foi registrado aumento no setor de alojamento e alimentação, com arrecadação de 4 bilhões e 600 milhões de reais em junho. Um crescimento de mais de 25% quando comparado ao mesmo mês de 2021. No Ceará, a lotação de hotéis em janeiro e julho deste ano, a alta temporada, foi igual a de 2019, antes da pandemia. E a expectativa é que no segundo semestre, o estado receba ainda mais turistas. Começamos a ter novamente os congressos, as peras, seminários, reuniões de empresas, que também estão represadas, acumuladas ao longo desses dois últimos anos. Nosso Brasil é muito rico em turismo, então a gente tem que prestigiar o nosso país.